Marcos Conta, anuncia a matéria agora, Marcos. Um excelente trabalho dos policiais do município de Laranjeiras, Gilmar, coordenados pelo delegado Tiago Leandro, conseguiu prender um dos acusados de ter invadido um transporte escolar na sede do município e ter realizado um arrastão. E foi hoje pela manhã, mas os policiais Catita, também outros policiais, como o Ricardo, estiveram no local e conseguiram prender o acusado. Acompanhe a matéria agora no Cidade Alerta Sergipe. Pedimos o celular, não entreguei, não tinha o celular, eles me deram uma coronhada na cabeça. Quem não tem celular é agredido? Sim. O povo está aqui toda semana, tem assalto, tem roubo. Isso foi por volta de que horas? Às 5h50 da manhã. O carro escolar ia para onde? Para Caju. Eles aí fizeram o assalto ali, com frente à quadra, na Rua da Vitória. Sabotaram a arma e pediram o celular. Também celular com você? Só me pediram o celular, mais nada. Fizeram ameaças? Não, só pediram o celular mesmo, mas eu não tinha. E eles diziam o quê? Eles só levantaram a arma mesmo. Material apreendido, luvas, corrente, arma, munições, carteira, papel iluminado e vários aparelhos celulares. E o destaque para a equipe do delegado de polícia, Tiago Leandro. É que eu acusado, qual é o seu nome? Evandro. Evandro de quê? Evandro Almeida. Você tem quantos anos? Até o 27. Como foi a ação? Quem foi que deu a ideia de assaltar o ônibus escolar? Já conversei com a senhora, já. Mas quem teve a ideia? Já conversei com ela, já passei para ela, já como foi que isso aconteceu. Quem são os outros dois? Não tem mais dois nenhum, não. Só para você sozinho? Desde a segunda-feira, o pessoal daqui da equipe de captura teve denúncias de que tinha um pessoal querendo assaltar os ônibus que faz a linha escolar. Aqui tem uma escola e como são muitos povoados, os alunos vão até os povoados, certo? Então, intensificou o trabalho. Na segunda-feira, nós escoltamos o ônibus. E hoje, o rapaz, ele foi, assaltou o ônibus, disparou, efetou o disparo na frente do ônibus e roubou os estudantes. Mas, graças ao trabalho e dedicação, o pessoal conseguiu prendê-lo, prender a arma e recuperar os telefones.